Você sabia que a nutrição é o grande aliado para conseguir uma vida mais saudável? Então, na série NutriLive, eu, nutricionista oficial Fernanda Selingardi, irei apresentar um pouco da importância em conciliar uma boa alimentação com os treinos. Informações sobre alguns assuntos específicos para te ajudar a ter muito mais conhecimento sobre essa área. E o mais importante, dicas de como alcançar seus objetivos sem sofrimento algum. Fique com a gente até o final desse vídeo e não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo e deixar nos comentários dúvidas para que eu possa lhe ajudar. Fala, fala pessoal! Fernanda Selingardi aqui, sua Nutri, que ajuda você a emagrecer com saúde e qualidade de vida. Hoje, nós temos o quê? Os melhores emagrecedores. Quer saber aí qual o melhor emagrecedor? Qual alimento vai te ajudar no processo de emagrecimento? Então, bora lá, que eu vou te contar tudinho. Mas antes, se inscreve aqui no nosso canal e já dá seu like, tá? Dá seu like para a gente saber se você gostou. Então, bora lá, né, gente? Todo mundo sabe que emagrecer não é fácil. Depende de treino, boa alimentação. Depende de você ter uma boa noite de descanso, ter uma boa saúde mental. Você estar mentalmente bem, feliz, tranquilo. E tudo isso você consegue, consegue tendo comprometimento e foco. E hoje eu vou te ajudar falando aí os melhores alimentos para você emagrecer. Então, bora lá. Será que você sabe alguns desses alimentos que eu vou falar aqui agora, gente? Será que você sabe? Gente, muito procurados aí por quem deseja emagrecer. Os alimentos que aceleram o metabolismo, eles são super indicados, né? Principalmente para aquela pessoa que quer ter aquela ação desintoxicante e aquela ação termogênica. Então, eu vou falar para você os 10 melhores alimentos para acelerar o seu metabolismo. Porque é muito bom nós deixarmos o nosso metabolismo sempre assim no up do processo dele de trabalho. Assim que ele é acelerado e ajuda você a queimar mais calorias. Então, aqui meu primeiro alimento é o abacate. Gente, apesar de muitas pessoas acharem que o abacate engorda, né? A fruta, na verdade, ela é valiosa. Porque ela te proporciona muita saciedade. Ela tem gordura boa. E te proporcionando saciedade, ela também estimula o seu organismo a queimar gordura. Por quê, gente? Porque o abacate, ele é rico aí em gordura monossaturada. Ou seja, as gorduras boas, tá? Que vão fazer o quê? Diminuir a secreção dos hormônios que promovem o acúmulo aí da gordura, como a insulina e o cortisol. Logicamente que no processo de emagrecimento, você vai consumir uma quantidade controlada de abacate. Você vai consumir uma quantidade reduzida. Mas ele é um excelente aliado da sua dieta. O outro é a amêndoa. A amêndoa, ela faz parte do quê? Ela faz parte das oleaginosas e ela também é rica aí em gordura boa. Além de ser rica em gordura boa também, ela é rica em magnésio e cálcio. E ela vai ajudar o seu corpo a produzir mais melatonina. E a melatonina também vai favorecer a queima de gordura. Além de favorecer o seu sono. Quando você tem uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso, seus hormônios trabalham para queimar mais gordura, para você ter mais saciedade ao longo do dia. E ela também é fonte de proteína. Outro alimento que quem já foi atendido por mim, ou está nos desafios, ou acompanha aqui somente nas redes sociais, sabe que eu sempre gosto desse, que é o atum. Atum, ele é prático, ele tem bastante proteína, ele é rico em ômega 3. Ele ajuda a regularizar, a melhorar o metabolismo de glicose, impedindo o quê? Que esse hormônio seja liberado em excesso na circulação, que quando isso acontece, ajuda a acumular gordura. E os alimentos ricos em ômega 3 fazem ao contrário. Eles ajudam a controlar a glicose, controlar a insulina, e assim você não fica acumulando gordura, certo? Então, é maravilhoso. Além do quê, gente? O ômega 3, ele também é relacionado à produção da leptina, que é o hormônio que está ligado à saciedade. Por isso que eu sempre falo, o ômega 3 proporciona saciedade, o ômega 3 proporciona redução da inflamação do seu corpo. Então, maravilhoso. No final, eu vou falar dos suplementos alimentares. Vamos lá. Brócolis, brócolis. Ele é um poderoso antioxidante. Ajuda o seu sistema imunológico. Fornece fibras para ajudar o seu metabolismo. Também tem vitamina C, tem cálcio e tem a clorofila, né, gente? Que é daquela corzinha verde dele, que dá aí uma ajuda para desintoxicar o fígado e vai estimular a produção de energia. Outro alimento é o café. O café já é famoso, né? Acelera o metabolismo, porque tem muita cafeína. Aí já vai aí promover a queima da gordura, certo? Agora, cuidado você que tem pressão alta, que tem gastrite. Sempre procura um especialista para verificar a quantidade certinha para você tomar, nada em exagero. Canela. Canela é sempre bom. Canela, você pode colocar os pauzinhos da canela na sua água. Você pode colocar a canela em pão em cima da sua fruta. Você pode usar a canela até para temperar frangos e carros. Então, tem receitas que são adicionadas à canela como tempero. Ele é um anti-inflamatório. Tem ação termogênica também no organismo. E ajuda a gente a controlar o quê? Colesterol alto e a diabetes. Então, ele é, ela, né? É um aliado. Temos também o chá verde, né? Chá verde todo mundo já sabe, né? Chá verde aí ele é rico em flavonoide. O chá verde também ajuda a estimular o seu metabolismo, a queimar gordura, além de ser diurético. Então, ajuda, né? Evitar aquela retenção de líquido, aquele inchaço. Tem o gengibre, que também é termogênico. Eu sempre falo também, gengibre, coloca na água, tempera a sua salada, tempera a sua comida, porque vai ajudar, tá? Ele é termogênico. Então, ele ajuda você a produzir calor, certo? Você pode dar aquele suorzinho, certo? Então, ele é muito bom. Tem o guaraná, que também é muito eficiente, tá? Além de ser saboroso, mas eu falo guaraná, de refrigerante, tá? Ele é saboroso, ele ajuda o metabolismo, porque ele contém cafeína. Mas, assim, cuidado na hora de consumir. Tem que consumir pequena quantidade, num suco, aí num chá, tá? E também não na hora de dormir. Senão, você não vai dormir, você vai ficar em alerta. Outro aqui termogênico é a pimenta, principalmente a pimenta vermelha, certo? Por quê? Porque ela tem um ingrediente que é estimulante para o funcionamento do metabolismo. Então, vai promover o emagrecimento por causa da sua ação termogênica. E o seu consumo também tem que ser feito com sabedoria. Consumir pimenta em excesso pode aí trazer para você um desconforto no seu estômago. E agora, vamos falar um pouquinho de suplementos? Gente, já falei lá em cima, né? Ômega 3 é um deles. Ômega 3 é excelente, ajuda muito você a emagrecer. Outro é o fator X. Já conhece o fator X? O fator X é maravilhoso, você encontra na CX Nutrition, certo? Que é a marca do suplemento. Onde eu encontro eles? Todos na Cross Experience. Então, vai aí na Cross Experience mais próxima de você, que você vai ver. O fator X é um excelente emagrecedor. Ele é rico em fibras, ele tem cafeína e ele tem cromo. Então, ele vai ajudar no seu funcionamento do intestino, eliminar gordura, principalmente da região abdominal, vai te ajudar na disposição do dia a dia e reduzir sua vontade de doces e dar saciedade. Olha que maravilhoso. Funcional Fiber. Funcional Fiber, gente. Eu fiz até uma live esses dias da Conversa Saudável no meu Insta, no Insta da Cross, falando sobre ele. É rico em fibras e cromo. Então, vai ajudar a eliminar a gordura, te dar saciedade, reduzir vontade de doces. Excelente para a sua saúde e também para o seu emagrecimento. Tem quem? A creatina. A creatina ajuda você a emagrecer, mas para ajudar a emagrecer, você tem que treinar. Tomar creatina sem treinar e ajudar. E acha que vai ajudar a emagrecer? Não vai. Tem diversos chás que ajudam. Tem o Slim, que é super diurético. Tem o Energy, que é muito termogênico. Tem o Calm, que ajuda a relaxar. Também é diurético. Ajuda a reduzir vontade de doces. Você pode utilizar também um substituto de refeição, como um shake. Você quer um cafezinho? Experimente o Xperience Coffee, que é um café acrescido de outros ingredientes, como ervas, como chá verde, como matcha. Tem também canela, tem óleo de coco, tem pimenta, tem um monte de ingrediente que vai ajudar aí no seu emagrecimento. Assim como o Whey. O Whey Protein também ajuda no seu emagrecimento, porque ele é uma proteína de alto valor biológico, que vai te dar muita saciedade, então vai controlar a sua fome e ajuda aí na sua reconstrução muscular. Gostou de tudo isso? Então não deixa de dar seu like aí para a gente e compartilha essas informações com quem você acredita que precisa saber, com quem você acredita que quer emagrecer e não só emagrecer, com as pessoas que precisam melhorar a alimentação. Tudo que eu falei, gente, é gostoso. Dá para você incluir nas suas receitas, no dia a dia. Então dá para emagrecer com saúde e dá também para permanecer no peso que você está, se você está satisfeito com ele, com saúde, usando essas dicas. Beijão e até o próximo vídeo.